Goiânia está entre as 15 cidades do Brasil com o maior número de franquias. Vamos entender melhor isso? Está ao vivo para conversar conosco a Cláudia Vobeto, que é diretora regional da Associação Brasileira de Franquias. Bem-vinda, Cláudia, ao nosso programa. Bom dia para você. Explica para a gente como é que vai ser feira de franquia digital. A pessoa vai poder adquirir uma franquia pela internet, é isso mesmo? Justamente, Mariana. Bom dia. Bom dia a você, ao Marcela, a todos os ouvintes da Record. A nossa cidade, Goiânia, tem o privilégio de receber a primeira feira nacional da ABF, da Associação Brasileira de Franquias. É a primeira edição dessa feira que vai acontecer para privilegiar o nosso mercado. Então, foi desenvolvido um site, uma land page, um hot site, a bfespodigital.com.br. É uma feira que vai trazer várias marcas, são 30 marcas, para que você, empreendedor, você que deseja abrir tua franquia, possa se cadastrar e possa conversar diretamente com essas marcas. O agendamento não precisa ser realizado no dia 18, 19 e 20. Já pode ser realizado agora. Entrando lá, você garante o seu horário. E além de poder conversar com as marcas, escolher uma marca legal para você investir, tem toda a segurança de ser uma franquia associada à ABF, você ainda tem inúmeros cursos, palestras, que você vai poder participar e se interar um pouco mais sobre o segmento de franquias, tirar suas dúvidas e conhecer um pouco mais para seguir por esse caminho. Ô Cláudia, como que as pessoas podem participar, né? É claro que através do meio digital, mas qual é o site, de que forma participar? E quem pode também participar desse evento? Qualquer pessoa que deseja empreender, né? A gente está passando por um momento de tanto desemprego, muitas pessoas aí com desejo de investir, querem seguir no seu primeiro empreendimento. Então, a pessoa pode entrar no site da abfespodigital.com.br e lá realizar um cadastro, agendando um horário para conversar com a marca. Então, já pode acessar lá e garantir o horário. Existem marcas que têm poucos horários, porque não têm uma disponibilidade tão grande para receber franqueados, né? E escolher ali dentro uma marca. É um agendamento simples, vai ficar marcado o horário, você vai ser comunicado um pouco antes para relembrar, e vai poder ali dentro ter informações do valor do investimento, você vai poder conhecer um pouco mais a fundo aquela operação, entender um pouco mais como funciona aquele negócio e ali escolher um negócio que tenha a ver com o seu perfil, que tenha a ver com a sua identidade empreendedora. É importante isso, né? Você adquirir um negócio que tenha a ver com a sua verdade, com o que você gosta, com o que você acredita. As chances de sucesso aumentam muito. Para a gente finalizar, Cláudia, dá uma dica. Por que é legal investir em franquia? Até usando a sua experiência, né? Para o pessoal de casa que tem, às vezes, um medinho ali de investir nesse tipo de negócio. Essa feira, Mariana, ela é exclusiva para Goiânia, para Goiás, para o mercado de Goiás. Então, assim, uma dica que eu posso dar para, como empreendedora, como empresária do segmento de franquias, é que busque um segmento que você se identifica e não tenha medo se você nunca empreendeu. Porque o sistema de franquias, ele te possibilita investir em qualquer segmento. É um negócio já formatado, é um negócio já experimentado, te traz uma segurança muito maior e, com certeza, te deixa sair à frente do que aqueles negócios que você, que são mais embrionários, onde você começa a formatar. Então, já te traz uma marca pronta, já te traz um know-how, já te traz um negócio testado, comprovado. E você também tem a possibilidade de conversar com os franqueados dessa rede, né? Então, ali a gente tem várias... Tem marcas, para vocês terem uma ideia, em segmentos que você consegue investir a partir de 20 mil reais, até investimentos de um milhão de reais. Então, você consegue escolher alguma coisa que fique dentro do seu perfil. Então, são mais de 30 marcas, né? Eu acredito que vai ter uma oportunidade para você que quer empreender. Obrigado.